Eu comprei um videogame do Aliexpress que roda até Playstation 1, tem milhares de jogos, mas a gente vai ter que ver se isso é verdade mesmo, né? Vamos abrir e testar ele. Mas cara, eu tô muito empolgado, olha o tamanho dessa caixa aqui, velho. Eu me chamo Otávio, você está no canal Mundo Unboxing, que como o nome mesmo já diz, eu faço unboxings, né? De videogames, eletrônicos, de roupas, de comidas estranhas, coisa pra casa, de tudo. Então eu vou te convidar a se inscrever aqui, né? Caso você seja novo, porque o canal é um canal novo, né? Então se inscreva aí, já teve unboxings de muita coisa que vão ter, de muitas compras bizarras que eu faço, certo? E esse videogame aqui, então, eu comprei do Aliexpress e eu vou deixar o link dele aqui embaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então depois de você ver o meu review, se você se interessar, você fica à vontade ali e entrar pra adquirir o seu. Eu paguei nesse aqui, vou até olhar na minha colinha ali e vou colocar na tela, R$ 439,30. Ele estava R$ 452,90, mas eu tinha algumas moedas ali no Aliexpress que eu usei pra dar um descontinho, beleza? Ele tem 256 GB de memória e diz ali que vem 95 mil jogos, não sei se vai ter isso, mas eu sei que se for mesmo 256 GB de memória, cabe muita coisa mesmo. Eu acho que nós mesmos podemos colocar. Mas enfim, né? Chega de achismo, vamos abrir aqui pra ver se é isso aí mesmo. Bora lá, tô aqui com a minha navalinha, fiel navalha de sempre. Olha só galera, Game Android TV Dual System in One, Plug and Play. Vamos ver, né? O nome deles vocês viram ali, né? Single, aqui vem alguns manual. E galera, quem tá ligado nos vídeos anteriores aí, viu que eu já comprei outros consoles também, mas era um game stick, né? Ou portátil. Então são consoles não muito potentes. Esse aqui é uma game box, né? Que a gente vai abrir aqui logo na sequência pra ver. Vamos primeiro ver os controles. E uma game box, ela é mais poderosa, né? Porque ali vai ter um hardware melhor, vai ter um sistema de resfriamento. Ó, os controles são naquele estilo Playstation 2. Eu já tô vendo aqui que eles não tem fio, tá? Então é tipo aquele outro ali do game stick que eu tenho, estilo Super Nintendo, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, esse aqui é o controle do SF900, né? Ele simula um Super Nintendo. E aqui então, esse que lembra um Playstation 2. Controlezinho naquele padrão bem levinho mesmo, né? Aparece, parece que tá funcionando tudo. A gente vai testar lá, depois na televisão. Vamos ver o que vem aqui dentro, né? Que é o que mais interessa. Primeiro temos um controle, como se fosse um controle de TV. Aqui temos cabo, é o cabo HDMI, tá? Aqui tem mais um cabo. É o cabo USB aqui, acho que é o de força, né? Pra ligar ele, você pode ligar na USB da televisão. Ah, aqui tem o carregador. Caso você não ligue na USB da televisão, você pode ligar então numa tomada, né? Já vamos imaginando como é que vamos fazer. E aqui está ele. Olha só. Pequenininho desse jeito aqui. Bem bonitinho. Ele é até meio transparente, né? A gente consegue ver aqui dentro um pouco do que tem ali, né? Os componentes e tudo mais. É bem simples. É uma game box, né? E olha só. Tem entrada aqui, pelo que eu estou vendo, de internet. É a entrada de força, né? Pra você ligar na tomada. E o HDMI pra ligar na televisão. Show de bola. Eu estou bem curioso pra testar. Tem um coolerzinho ali. Que é pra resfriar, né? Então assim, se você ficar jogando muito tempo, esse cooler aqui vai dar uma resfriada. Não vai deixar que isso aqui torre, né? Então parece ser bem legal. Parece ser de boa qualidade. Bora lá pra sala testar na televisão. Ah, galera. Já ia me esquecendo de mostrar pra vocês que aqui embaixo, ó. Embaixo desse selinho aqui, tá o cartão SSD. Eu vou conferir aqui, né? Pra ver se ele é, de fato, 256. Como me prometeram. Então eu aperto pra ele saltar pra fora. E vamos ver aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Ó. Opa. Aqui tá a câmera. 256. Não sei se tá focando. Mas aparentemente veio certo, né? Depois que eu conferir e gravar o vídeo, eu vou ver os jogos que tem aqui. Eu vou abrir ali no computador. Galera, eu tô impressionado com isso aqui. O trequinho aqui, ele roda muito bem. Jogos de Play 1. Jogos mais pesados. PSP. E a gente vai ver aqui todos esses jogos. Mas antes de mais nada, eu quero primeiro falar um pouco sobre o aparelho aqui. E algumas configurações que você vai ter que fazer se você quiser comprar ele, né? Primeiro, pra ligar, é muito simples, muito fácil, né? Vai o HDMI na TV. Vai o cabo de força ali na tomada, né? Pra ligar, tem um botãozinho aqui. Eu fiquei procurando um tempão, um botão pra ligar aqui. Ele tava aqui, né? E ele é bem bonitinho. Ele tem esses ledzinhos. Fica trocando aqui a cor com o tempo. É bem silencioso. Até eu chegar perto com o microfone aqui. Não dá pra ficar escutando um barulhão de ventilador ou coisa assim. Nada que vai atrapalhar no seu gameplay ou alguma pessoa que estiver em volta de você, né? Aí depois que você ligou ele ali, você pega os controles e abre aqui a parte das pilhas. E vai ter ali um suportezinho USB. Você coloca esse suportezinho USB aqui no Gamebox. Eu já coloquei os dois ali, né? E daí, pra ligar o controle, você vai precisar de duas pilhas palito pra cada. Então, se você for jogar em dois, que eu acho que é bem mais divertido, né? Você vai precisar de quatro pilhas palito. Aí tem também esse controle aqui, que ele também precisa de duas, mas ele é totalmente desnecessário. Eu não achei utilidade. É só pra navegar aqui nos menus, né? Mas pelo menos duas pilhas pra um controle você vai precisar. Aí você colocou as pilhas, liga aqui no controle. Eles têm um botãozinho escondido aqui entre os analógicos. Aí depois disso, a primeira coisa que você vai fazer, você tá aqui na tela principal, é você entrar, apertar Start, entrar no menu e vir aqui em ajuste de sistema, né? Ele vai tá em inglês, provavelmente, pra você. Mas o que a gente quer fazer é justamente trocar a língua, né? Opa, apertei X. Pra entrar no bolinha, no B aqui, né? Aí você vem aqui e muda o idioma, coloca em português brasileiro e sai daqui. Aí ele vai falar pra você reiniciar, pra ter essas alterações salvas e tal. Aí você só dá um toquezinho aqui, que um toque ele reinicia. Se você segurar, ele desliga o aparelho, né? Tá, daí vai voltar aqui, vai tá em português. Aí você precisa configurar os controles, tá? Então, novamente, aperte Start. Aí já vai tá tudo em português. Você vai aqui em ajustes de controles e Bluetooth. E daí aqui, pra mim, tava tudo padrão. Então, quando eu entrava num jogo, eu tinha que jogar com esse controle. Então, não tinha nada a ver. Então, você coloca aqui, você muda, né? Coloca o controle que aparecer. Aqui tá aparecendo Xbox 360. Não é, mas é esse aí, tá? E se mesmo assim não funcionar, você entrar lá e alguns comandos estiverem diferentes, você vem aqui em cima na primeira opção, mapeamento do controle. Daí você segura um botão pra começar a mapear. Daí é só apertar o que diz ali, né? Pra cima, pra baixo, esquerda, direita. Enfim, você faz tudo isso e daí você vai tá pronto pra jogar. Agora, antes da gente testar os jogos, né? Eu vou fazer vários cortezinhos testando diversos jogos. Antes eu quero dar uma visão geral do menu pra mostrar quais jogos que tem, quais plataformas emuladores, tá? Então, filma a tela aqui, por favor. Esse favoritos aqui já tava aqui, né? Mas vamos ver o resto. Aqui tem esse tal de Amstrad, que aqui diz a quantidade de games. Então, só aqui tem 6.800 games, que eu já vou entrar e mostrar, né? Aí tem esse Amstrad GX4000, com 25 games. Jogos de arcade, né? Que é fliperama, 2.245 jogos. Esse Cave aqui, que é 24 jogos. Esse aqui que eu não sei o que é. Tem 3.796 jogos aqui. IGS, 43 jogos. Irem, 32 jogos. Mami, que também é de arcade, né? 3.554. Psiclo, 15. Atari, 2.600. Mais 2.000 jogos. Atari 800. Mais de 4.000 jogos. Atari 5.200. 99 jogos. Mais um Atari ST aqui. Quase 7.000 jogos. Mais um Atari, 7.864 jogos. Aí tem esses que eu não conheço, que é Lynx, tem 90. O Wonders One, tem mais cento e poucos. O Wonders One Color, mais 100 jogos. Uzi Box. Um treco aqui da Capcom, que eu ainda não entrei pra ver, mas obviamente deve ter jogos da Capcom, né? Tem 1, 2, 3, somando mais alguns jogos. Coleco Vision. Commodore 64. Esse Amiga. Amiga CD. Doom. Skun VM. Não vou falar os olhos, quanto tem em casa, né? Vocês vão passando e vão vendo, né? Mas enfim, olha só. Tem muitos emuladores, muitas plataformas aqui. E se somar tudo isso aqui, lembrando que eu comprei, dizia que eu deveria ter, né? Pelo menos 95.000 jogos aqui. Vocês vão ver que tem até mais do que isso. TurboGrafx aqui. PCFX. GameWatch. Eu acho muito chato o GameWatch, mas tudo bem. Tem a opção ali, né? Tem outras coisas boas pra se divertir, tipo, ah, Nintendinho. Aqui tem alguns Mario Bros. Acho que são hacks do Mario Bros. Aqui, ó. Tem vários jogos hackeados, que são jogos modificados do Mario. Então, se você já enjoou do Super Mario normal, tem aqueles ali. GameBoy. Super Famicom. Super Nintendo. Olha aqui, ó. Quase 4.000 jogos. Aqui, hacks do Mario, que eu falei, né? Outros hacks. Super GameBoy. Satellaview. Virtual Boy. Nintendo 64. Olha só. 256 jogos. GameBoy Color. GameBoy Advance, que eu adoro. Esse Pokémon Mini, que eu não sei o que é. Nintendo DS. Eu não cheguei a testar ainda. 3DO. Portes. Isso aqui, Beats of Rage. Pelo que eu vi, são 153 jogos no estilo Beat'n'up. Que é, tipo, Streets of Rage. Que você vai andando, lutando e tal. Jogos modificados também, mas muito legal. Atomis Wave. SG. 1000. Master System, né? Mega Drive. Sega Genesis. Alguns hacks do Sega Genesis. Game Gear. Mega Drive. Eu já tô cansado de falar. Olha tanta coisa que tem aqui. Sega Saturn. Tem 12 jogos aqui. Dreamcast tem 22 jogos aqui. Eu testei alguns. Esse aqui eu não sei o que é. Esse aqui também não. Alguns eu nem conheço, né? Não sei se é o sistema do videogame, emulador. Esse aqui, inclusive, tem mais de 20 mil, né? Só aqui. Aí, né? O gel, né? Outro gel. O gel pocket. Color. PlayStation, que eu sei que interessa pra muito. Quase 700 jogos. PSP também tem vários jogos. E aqui, pra finalizar, todos os jogos somados, né? Vai tá aqui 97.610. Lembrando que essa versão aqui que eu comprei é de 256 gigas. Então, ela é a mais cara, né? O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, comentário fixado. Mas, entrando lá, você vai ver que vai ter outras opções mais baratas. O que vai mudar é que o cartão SD, ele vai vir com menos espaço e menos jogos. Mas, com certeza, a opção mais barata vai ter milhares de jogos. Só uma coisa antes de testar os jogos, né? A gente pode entrar aqui. É sempre no B, né? Pra confirmar. E aqui você vê um pouco dos jogos. Eu posso passar aqui por dentro. Só não mostra a quantia de jogos que tem, né? Mas, ó. Você consegue ver a plataforma aqui e os games aqui, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar um aqui que eu acho mais interessante. Não, e é bem legal porque é muito organizado, né? Por exemplo, tem um nome aqui. Você consegue colocar uma ordem alfabética e tudo mais. Fala um pouco sobre o jogo. Tem imagem dele. Ó aqui, ó. Street Fighter, pra quem gosta, tem vários aqui. E lembra, né? Dá pra jogar pra dois. Vem os dois controles. Deixa eu ver. O que é esse Doom aqui? Doom é o Doom, né? Obviamente. Mas, pelo que eu entendi, tem alguns Dooms Hack, né? Umas versões modificadas. Então, olha só. Além de você ter vários jogos que, de fato, existem. São oficiais, né? Você também tem jogos que foram feitos por fãs, traduzidos e tal, né? Deixa eu achar aqui alguma coisa que eu goste. Aqui, ó. Nintendo 64, que eu passei aqui. Olha a cacetada de jogo de Nintendo 64 que tem aqui. Incluindo os Zeldas, né? Que não poderiam faltar. Então, agora vamos começar a testar. E eu vou começar a testar, inclusive, por um de Nintendo 64. Eu não podia não deixar de dar play no Zelda, né? Nintendo 64. Aqui numa TV gigante, ele fica com uma resolução meio estranha. Mas, eu acho que tem como editar isso aí. Tem como mudar tudo. Eu acho que dá pra mudar até essas bordas aqui. Se você quiser esticar. Eu prefiro jogar assim, né? Mas, enfim, tá aqui, ó. Tá jogando. Tá liso, né? Rodando de boa. Consigo controlar tranquilamente aqui. Esse é o comecinho do jogo, né? Recém. Então, tá aí o Zelda. Aqui, ó. Testando Dream Quest. Aqui, esse jogo aqui é o Soul Calibur. Vamos ver se ele roda bem. É a primeira vez que eu tô testando ele, tá? Então, nem eu sei se vai rodar legal. Ó. Aparentemente, tá tranquilo aqui. Aí, ó. Rodando lisinho, galera. Os games de Dreamcast. Aqui, ó. Super Nintendo. Eu coloquei o Donkey Kong 2. Super Nintendo não precisa nem falar, né? Ele tá rodando liso. Inclusive, eu deixei aqui também o Game Stick. Que é o do SF9000. Que roda só Super Nintendo Mega Drive. Então, esse aqui é tranquilo, né? Todos os que tem no Super Nintendo vão rodar lisinhos. Aí, pra sair, pra voltar pro menu sem precisar reiniciar. Você aperta Start e Select ao mesmo tempo. Depois, Select de novo. Então, é tá, tá, tá. Daí, ele reinicia e volta pro menu principal. Emulador de PSP. Um Dragon Ball. Acho que é Shin Budokai, esse Dragon Ball aqui. E, cara. Eu pensava que isso aqui não ia rodar. Só que, olha aqui, ó. Lisinho. Tá super liso. Inclusive, aqui em cima no canto da tela. A gente consegue ver. Eu acho que há os frames. Tá rodando a 60 frames. Então, tá, tipo, super liso. Emulador de PSP. Pra sair do emulador de PSP. Tem que fazer um esqueminha diferente. Você aperta aqui no botão do meio. E daí, você vem aqui em Exit. Opa. Apertei o botão errado. Vem em Exit. Porque daí, você vai estar dentro do emulador, né. Então, daí, você tem que ir de novo aqui em Exit. Aí, ele vai sair do emulador e voltar pra tela inicial. Olha só aqui a lista dos jogos de Playstation. Tem 697 jogos aqui. É muito jogo mesmo. Tá ligado? Tem jogo pra tudo que é estilo. Pra tudo que é gosto. E eles já estão aqui. Ou seja, você não precisa nem colocar nada no SD. Se você quiser, você coloca, né. É só você baixar ali o jogo, enfim. E colocar ali. Mas, nesse caso, já vem tudo instaladinho. Finalmente, testando. Então, o emulador de Playstation 1. Aqui, eu coloquei Mortal Kombat 4. E eu coloquei os dois controles, né. Então, vou usar uma mão aqui. Mas, olha só. Tá funcionando bem. O jogo tá rodando lisinho aqui. E, pra 2, né, galera. Dá pra jogar pra 2. Tranquilamente. Então, tá aí o emulador de P1. Mas, eu vou testar mais alguns jogos aqui de P1. Pessoal, Resident Evil 2. E, olha só. Ele tá até na versão brasileira. Então, o jogo já tá até traduzido. Não precisa nem pegar adicionário ou coisa assim pra jogar ele, tá. Aí, ó. O jogo rodando liso. Eu não lembro como é que corre. Ah, já fui pego pra um zumbi aqui. Mas, olha só. Tá lisinho. Tá rodando tranquilamente. Tô controlando aqui. Dá um tiro no cara. Só eu não lembro os comandos. Aí, ó. Perfeito. Eu não vou mostrar mais jogos. Mas, assim. Garanto que os jogos estão funcionando muito bem. De PSP e de Play. Que são os mais pesados. E os outros. Então, eu não preciso nem falar, né. Galera. Pra concluir o vídeo. Eu tô super satisfeito com isso aqui. Eu acho que foi a compra mais... Que mais me deixou satisfeito. Que eu fiz aqui nesse canal. Tá. Sério. Tipo assim. É quase 100 mil jogos. Roda tudo perfeitinho. Eu achei que ia engasgar ali no PSP. No Playstation 1. Mas, os jogos que eu testei ali. São ótimos, tá. Eles respondem bem os comandos e tal. E, mano. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. No comentário fixado o link, né. Lembrando. Esse modelo que eu peguei. É o de 256 GB, né. Então, ali vão ter valores mais baratos. Esse acho que é o mais caro. Que tinha ali pra vender. Vão ter valores mais baratos. O que vai mudar é que o SSD vai vir com menos jogos, né. Só que, claro. Se você pegar o modelo mais simples e barato. Já vai vir com milhares de jogos. Já vai tá ótimo, né. Imagino eu. Só que assim, ó. Tô super satisfeito. Vou jogar muito, muito, muito com esse aparelhinho aqui, tá. Então, fica aí na descrição o link pra vocês. Claro, né. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né. Trazendo informações aqui sobre o produto. Deixa o likezinho nele. Se não custa nada pra você. Me ajuda demais, né. Agora que o canal tá novo, né. Então, faz esse favor aí que eu vou ficar muito feliz, beleza. Mas, por hoje é isso. Fica aí super, hiper aprovado esse console aqui que eu comprei no AliExpress. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais. Tchau.